As imagens mostram os escorpiões encontrados por uma moradora do Jardim Imperial 2, em Trindade. Esse é o tamanho desse outro cachorro. A Lana que viu, amor, falou, mãe, tem uma praga aqui em casa, mas tá morto. Quem mora no setor conta que o problema é antigo. Dona Magnolia vive aqui há 20 anos e, inclusive, já foi picada por um escorpião. Eu já fui picada, tenho vizinhas aqui que foram picadas. O meu filho também foi picado na minha casa, foi vestir uma roupa e lá estava um escorpião dentro da perna da calça, ele foi picado. E eu fui picada, cheguei a ficar internada, quando era no tempo do postão, e aqui várias pessoas foram picadas. Só que, às vezes, não procuraram um hospital, não procuraram nada, resolveram o problema em casa. A preocupação aumenta porque o setor tem muitas crianças e idosos. Tenho medo, né, de acontecer, por isso a gente tem que estar sempre atento, né, olhando, corrigindo tudo. Uma roupa que vai vestir tem que corrigir, até uma toalha que vai usar tem que corrigir. A Bruna se mudou aqui para o Jardim Imperial há cerca de três meses e, nesse período, já encontrou quatro escorpiões. A casa dela, olha só, fica ao lado de um terreno aberto aqui, que foi limpo há pouquíssimo tempo. E aqui também encontraram escorpiões, né, Bruna? Sim, a limpeza, né, vieram o pessoal limpar e o senhor foi tirar o entulho e achou quatro escorpiões abarando o muro. O muro da sua casa. A senhora, a minha vizinha, que também está com um bebezinho recém-nascido, direto acha, né, ela achou esse dia um bem grande, então sempre tem relatos de escorpião. A gente vai continuar a caminhada porque em frente à casa da Bruna tem um outro lote vago. A maior parte está limpa, mas a gente já vê uma situação aqui ao lado. Olha só, móveis abandonados, tem também entulho, resto de lixo, isso aqui a gente sabe que é um prato cheio para os escorpiões. A preocupação aumenta por isso. É um setor que ainda tem bastante lote e o pessoal não ajuda, né, com a limpeza. Com certeza, apesar de eu estar com só três meses aqui, mas desde quando eu mudei nesses três meses nunca foi feita a limpeza nesse lote. Esse lote só foi limpo porque a gente, em época agora de política, a gente pediu para ele vir estar limpando e ele limpou, assim, por cima, né, e o senhorzinho quando foi fazer, tirar o entulho, aonde achou mais escorpião, correndo risco de ser também picado, né. Você tem criança em casa, inclusive a sua filha de três aninhos encontrou o último escorpião, como é que foi? É, eu já tinha comentado com ela, né, sobre que tinha essas pragas aqui em casa, né, e ela, uma manhã, chegou em mim, mamãe, mamãe, tem uma praga no quarto do Nico. Aí eu fui, corri, larguei tudo que eu estava fazendo, corri para ver e tinha lá. Além dos lotes baldios com lixo e entulho, na rua 135, também encontramos uma calçada cheia de telhas, um esconderijo perfeito para o animal de hábito noturno, que gosta de lugares frescos e também úmidos. Por causa da grande quantidade de escorpiões, os moradores vivem em alerta. Mas viver preocupado em ser picado ou que alguém próximo seja a vítima tem sido cansativo. Os moradores do Jardim Imperial esperam mesmo uma solução definitiva para o problema. Seria muito bom o trabalho de fiscalização e também a limpeza do lote, né, porque sempre eles estão tirando entulho, mas sempre, a maioria das vezes, tem entulho, bastante aqui no setor. Se for fazendo com mais vezes, né, a limpeza já não acumula tanto, né, detetização, nem que fosse uma vez no ano já ajudava a gente, porque tem muita criança, muito idoso, né, então poderia ver a gente um pouco mais, né, por esse lado, né. E aí Obrigado.